O deputado Gonzaga Patriota acaba de discutir o plenário da Casa. Sequenciando as breves comunicações, conceda a palavra ao novo deputado Onorpo Santagostino. Senhor Presidente, senhora e senhores deputados, povo brasileiro. Ele está falando isso. Demos a entrada, senhores deputados, no dia 27, do projeto de lei que levou o número 7204-2014, que dispõe sobre inovação nos modelos de automóveis e motocicletas ofertadas no mercado de consumo. A nossa ideia, não foi ideia minha, foi ideia de um amigo, doutor Hernani, Guete, Carvalho Guete, que me sugeriu e eu gostei da ideia. É impedir que os fabricantes de automóveis ou motocicletas modifiquem técnicas estéticas ou mecanicamente o automóvel ou motocicleta ofertado no mercado de consumo pelo período inferior a um ano. Vamos explicar. Assim, o ano modelo a ser informado no certificado de registro do veículo e no certificado de licenciamento anual, previsto na Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997, só poderá ser alterado mediante relevante inovação técnica, estética ou mecânica no automóvel ou motocicleta. Também autoriza mudar a monocicleta do ano modelo para o ano posterior somente a partir de 1º de setembro de cada ano, acabando com a farra de mudança de modelo em qualquer época do ano. Muitas vezes ainda, em janeiro, o que gera não só confusão na cabeça do consumidor, como também a desvalorização do caro recém-comprado com o modelo do ano correto. Um grande número de consumidores vem sofrendo consideráveis prejuízos, causado pela propaganda enganosa, praticada pela indústria automobilística em relação à inovação dos modelos dos veículos. O engano consiste principalmente a anunciar um modelo novo sem que tenha havido modificação na tecnologia ou no estilo suficiente para justificar a diferenciação do modelo. A questão do ano modelo também interfere no mercado de veículos usados. Por exemplo, um veículo com o ano de fabricação 2013, deputado Rogério, e modelo 2014, é mais valorizado que um veículo com o ano de fabricação 2013-2013. Quando ele é fabricado em 2013, mas o modelo de 2014 é mais valorizado daquele fabricado em 2013. É uma aberração. Portanto, senhor presidente, na intenção de impedir prejuízos imposto ao consumidor pela propaganda enganosa dos fabricantes de automóveis e motocicletas, solicitamos o apoio de todos os deputados a essa proposição para que no ano do modelo do veículo só possa ser modificado a partir de setembro de cada ano e não mais a partir de janeiro de cada ano. Eu tenho certeza absoluta que isso vai trazer orientação ao cidadão. Uma coisa lógica, você vai comprar um carro, quem anda tem o carro? É 2013, mas é modelo 2014. Não tem nada que ver isso. Se ele é fabricado em 2013, tem que ser 2013. Não pode ser fabricado em 2013, modelo 2014. Aí ele valoriza e quem perde com isso, aí é a chamada, a propaganda enganosa. Por isso, eu dei entrada nesse projeto e eu solicito a vossa excelência, senhor presidente, a divulgação nos anais competentes, principalmente na Voz do Brasil, para que ela comece a alertar o cidadão, o consumidor. E no mínimo, nossa casa vai debater isso para alertar os fabricantes que nós não podemos mais aceitar a enganação. Muito obrigado, senhor presidente.